Bom dia, família linda e amada do canal Marli Regiane, levando Deus à família. Eu sou Marli Regiane, apresentando mais um Devocional Diário. E é um prazer ter a presença de você aqui comigo, para juntos aprendermos mais do Senhor e receber a nossa dose diária espiritual. Glória a Deus, aleluias! O nosso Devocional de hoje é intitulado Controlando a Língua. Mas antes de dar início ao nosso Devocional, vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus Poderoso, aqui me coloco na Tua presença, dando início a mais este Devocional Diário. Aleluias! Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor se faça presente no nosso meio, nos ensinando mais e mais da Tua Palavra, falando ao nosso coração, nos dando sabedoria, nos dando entendimento. Aleluias! Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém! Glória a Deus! No livro de Tiago, capítulo 3, versículos 1 ao 18, nos diz assim. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também, como exemplo, os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos. São dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, répteis, aves e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Como a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso, pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois, onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de malhos. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém? Vamos, então, meditar nesta passagem. Todos nós podemos imaginar um mundo onde não houvesse raiva, calúnia, profanação, reclamação ou manipulação. Que transformação nós veríamos? Para adormarmos nossa língua, como Tiago encorajou os crentes a fazer na passagem de hoje, devemos nos fazer três perguntas antes de abrir a boca. Primeiro, o que estou prestes a dizer é verdade? Segundo, dizer isso é bondoso e edifica os outros? E, finalmente, o que vou falar glorificará o Senhor? Para explicar como nossa língua é poderosa, Tiago compara nossa língua com o leme de um navio e o freio na boca de um cavalo. Algo pequeno tem muito poder. Se trata de uma faísca que desencadeia todo um incêndio. As palavras podem ferir mais que uma pancada. Então, temos a escolha de usar nosso falar como uma arma ou um curativo. Entregue ao Espírito Santo tudo o que sairá dos seus lábios e Ele o ajudará a conduzir sua vida. O que dizemos e a maneira como usamos nossas palavras importa para Jesus. Lembrem-se, hoje, as palavras que você compartilha com os outros têm a capacidade de moldar uma vida. Vamos parar um minuto e meditar como temos usado a nossa língua. Se estamos usando de forma correta para abençoar outras pessoas. Vamos pedir ao Senhor que molde nosso coração segundo o coração de Deus para que possamos falar, fazer e agir de forma que agrade ao Senhor. De forma que possamos ser bênção na vida da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que nos rodeiam e do nosso próximo. E vamos trazer esta mensagem, esta palavra, para a nossa vida, para os dias de hoje, para viver uma vida em santidade, uma vida que agrada ao Senhor, para que assim Ele possa nos abençoar como filhos e possamos, aleluias, receber o amor, a misericórdia e as bênçãos do Senhor. E agora vamos orar ao Senhor para encerrar o nosso devocional. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, aleluias, obrigado por mais esta palavra, Senhor. Peço que o Senhor venha a nos moldar segundo a Tua vontade, Senhor. Unge, Senhor, unge a nossa língua, Pai. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, para que venhamos, Senhor, falar, aleluias, pensadamente, Senhor, aquilo que o Senhor deseja que falamos. E para que não venhamos, Senhor, a magoar ninguém com palavras, que não venhamos a maldiçoar ninguém e sim a abençoar. Aleluias, que o Senhor nos use, use, Pai, como um instrumento nas Tuas mãos, que possamos ser bênção na vida de outras pessoas. Molda nosso coração, sonda-nos, Senhor, limpa, purifica-nos, enche-nos do Teu amor, Pai. Oh meu Deus, que possamos ser imitadores do Senhor. Aleluia, nos ensina a ser vigilantes, Pai. Aleluias, e fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus, aleluias, que Deus abençoe a vida de todos. Grandemente, desejo um dia hoje ricamente abençoado na presença do Senhor. Um ótimo domingo e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração.